Saram Diniz é uma modelo e atriz natural de Luanda, Angola. Com uma carreira internacional de sucesso inigualável, a Saram já trabalhou para marcas como Chanel, Tom Ford, Bellman e Calvin Klein, tendo sido ainda a primeira modelo angolana a desfilar para a Victoria's Secret. O seu sucesso na moda estendeu-se também para a televisão portuguesa e para o mundo dos negócios. A Saram criou a sua própria marca de extensões e aplicações para cabelo, Saram Hair, que tem tido um verdadeiro caso de sucesso. Diretamente dos editoriais da Vogue, ela e do Itiu, temos o prazer de ter connosco a incomparável Saram Diniz. Olá Saram, é um gosto ter-te hoje aqui connosco em celebração da Semana da África, que és um dos grandes nomes quando se fala da moda africana. Conta-nos um bocado acerca desta tua trajetória, uma menina de 14 anos que tinha o sonho de ser atriz, muda-se nos seus 18 anos para Lundes, deixa a sua terra natal para completar os seus estudos e acaba nas maiores passarelas institucionais. Como é que isso aconteceu? Uau! Boa tarde! Olá! Obrigada por me terem aqui. Agradecer pelo carinho mais uma vez. E que bela a introdução, Alfa! Ótima pesquisa! Tu vais me fazer recuar no tempo umas quantas vezes, já estou a ver. Já estou a ver. Então, a Saram nasceu e cresceu em Luanda. A partir dos 14 anos começaram a surgir os convites para ingressar no ramo da moda. Na altura, como é que eu posso explicar isso? Então, a minha mãe era hospedeira de profissão. Viajava para vários países, não é? Consequência do trabalho. E o que acontecia? Eu estava constantemente a receber, digamos assim, informação de tudo aquilo que se passava lá fora. fosse em vestuário, ou seja, em moda, não é? Porque a minha mãe trazia coisas de fora, que eu ia usando. E às vezes até acontecia, quando foi o caso das leggings. Quando as leggings começaram a surgir. Aconteceu uma vez eu olhar para aquilo e achar estranho dizer à minha mãe, não, eu nunca vou vestir isso. Porque se eu vestir isso na escola, vão-te usar comigo. E a minha mãe, ah, tu não sabes nada. Tu vais ser a primeira a usar, vais ver que depois tu vais ver muita gente. Porque é tendência. Tipo, dá-se a usar lá fora, então aqui há de chegar com certeza. E assim, ok, pronto, a ver vamos, né? Como é que isto corre. Então, eu acho também por causa dela, da influência da minha mãe e tal, eu acho que sempre fui muito vaidosa. Eu gostava, realmente, de tudo o que envolvesse imagem. O mudar de penteados, o fazer tranças diferentes, ir ao salão, o estar sempre bem arranjada, fosse para ir à igreja, fosse para ir comprar um gelado, coisas do género. Então, acho que eu herdei isso dela. Quando começam a surgir os convites, os meus pais não ficaram nada aflitos, por causa do receio, não é? De eu deixar de estudar, logo, por ser muito nova, estar a viajar pelo mundo. Então, eu falei um meio que processo ainda, de debate, não é? Como é que a gente vai fazer isto? Como é que não? E aos 17 anos, digamos assim, eu bati o pé. Porque o meu irmão mais velho cantava, então, eu, digamos que tomei isso como o meu álibi, não é? Do género. Então, ele pode cantar e eu não posso desfilar. Por quê? Não faz sentido nenhum. Entretanto, como em Angola, o mercado também não era muito grande, não é? Eu não teria uma carga de trabalho muito pesada que fosse prejudicar na escola. Nós tínhamos, em média, quatro, sem exagero, quatro desfilos por ano. Então, não era muito, não é? Comparado às Fashion Weeks da vida, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, que são dois ou três meses, todas elas, não é? Paris, Londres, Milão, Nova Iorque. É um total de três meses, acredito. Então, pronto, a coisa foi se dando, a gente conseguiu gerir, chegamos a um acordo e lá foi. Entretanto, aos meus 18 anos, eu recebo uma bolsa de estudos para a Inglaterra. E é aí que eu me mudo para a Leeds, que é norte de Inglaterra. Fica a duas horas e meia de Londres. Feliz ou infelizmente, não sei. Eu aterro em Leeds e logo na mesma semana há um casting que está a acontecer. Eu estou na rua e aproxima-se uma jovem e começo a falar com a minha prima. Eu estava ali, a ver uma loja de sapatos e dizem-lhes, olha, nós estamos aqui à procura de meninas para concorrer num concurso de moda e a vencedora vai ficar com uma agência em Londres e tal, durante um ano ou três anos a trabalhar connosco. E a minha prima inscreve. Eu sem saber de nada. E depois ela diz-me, olha, como tu já fizeste assim algumas coisas de moda em Angola, só acabei de inscrever um concurso aqui. Eu disse, mas Juan, Londres? Ela disse, agora. Falaram comigo agora. Eu disse, mas tu és maluca. Eu nem em inglês falo bem. Eu não vou entender nada. Eu vou ficar toda... Ela disse, não, Saram, vai ser ótimo porque tu vieste exatamente para aprender inglês. Então não há melhor forma do que tu praticares com pessoas de cá. Resumindo e concluindo. Eu fui. No dia apanhei o comboio. Fui para Londres. Tenho família lá. A minha irmã, por acaso, também me acompanhou nesse dia. Encontramos-nos em Londres e fomos para o local do concurso. Então, eu era tão fraca, tão fraca, que quando eles anunciam a vencedora, eu não me percebo que sou eu. Que eu tinha ganho o concurso. E a minha irmã a festejar. E eu assim, mas... Como que estás a festejar? Por que estás aí, tipo, a bater palmas? E ela disse, Saram, tu és a vencedora? Eu disse, a vencedora do quê? Eu disse, do concurso. Tipo, anunciaram agora. Eu disse, ah, tá, ok. E pronto. Aí foi. Então, comecei a trabalhar part-time em Londres. Eu tinha a Universidade em Leeds. Lá era a minha base. Era onde eu dormia e acordava, não é? Mas quando estivesse cá, eu tinha que fazer trabalhos. Eu só pegava o comboio. Fazia o trabalho e, ao final do dia, regressava porque, muitas vezes, no dia a seguir, eu tinha aulas. Anos mais tarde, dois anos depois, era o meu ano de estágio. Nós tínhamos a liberdade de ir para um país diferente. Porque eu estava a fazer gestão e produção de eventos. Então, nós tínhamos que tirar seis meses deste ano para trabalhar para uma empresa. E, lá está. Teríamos que trazer um portfólio, feito por nós, com o feedback dos clientes, de como é que a gente se comportou, não é? Então, eu assim, cá para mim, como é que eu vou fazer isto? A minha agência, na altura, em Portugal, que era a minha agência-mãe, diz-me estará-me, vai, seis meses, em Nova Iorque, eu acredito que é o melhor mercado para ti e que as coisas vão correr bem. E, sim, mas eu tenho um portfólio para entregar a universidade. Como é que eu agora faço isso? Isso é normal. Até calha bem, porque tu vais ter uma carrada de trabalho. Portanto, a cada trabalho que tu for, basicamente, tu entregas essa ficha e o cliente preenche. E, assim, foi. O que a universidade não sabe é que, supostamente, eu devia estar a trabalhar backstage, não é? E não ser a estrela do evento. Era mais estar na parte de produção. Mas, olha, a coisa deu-se, correu bem. Eram seis meses e eu acabei por ficar seis anos. Ao ponto de ter de escolher se era a carreira ou se era a universidade. E eu optei pela carreira e tranquei o ano. E assim foi. E quando é que surgem os primeiros trabalhos? Quando é que tu mudas diretamente? Quando é que tu começas a viver da moda? Então, em 2B. Ok, eu vou recuar um pouquinho. 2008 foi o meu primeiro contacto com moda. Eu participei num concurso em Angola, em Luanda, organizado pela minha agência. Quer dizer, a agência que se tornaria minha cá em Angola depois de ter participado desse concurso, que era a Step Models. Eu participei no Step Look em 2008. Venci o concurso. Consequentemente, entrei para uma agência em Portugal, que passou a ser a minha agência-mãe. Na altura, era a La Jance. eu, como tenho dupla nacionalidade, foi simples, não é? Não tivemos problemas com vistos, nem nada disso. Foi só entrar, pronto, como se estivesse aí para casa. fiz o casting, eles gostaram de mim, então eu fiquei, entre aqueles anos em que eu estive na universidade, eu também ia muito a Portugal para trabalhar, para fazer moda Lisboa, Portugal Fashion, porque em 2009, eu ganho o Supermodel of the World e vou para a final no Brasil, em São Paulo, em 2010. Aí eu competi com mais 49 raparigas de vários países diferentes. E é nessa altura que eu consigo, então, a minha agência nos Estados Unidos e, consequentemente, nos mercados principais da Europa, Paris, Milão e Londres. E mudo para Nova Iorque. E foi, eu vou te dizer que foi, das melhores fases da minha vida enquanto ser humano e enquanto profissional. Porquê? Enquanto ser humano, porque, imagina, para alguém que sempre viveu com os pais, de repente, ok, ganhas uma bolsa de estudos, vais para um país diferente, mas tens família. Bem ou mal, eu estava com a minha prima e o meu irmão, na altura. Depois mudo-me para Nova Iorque e não há papá, não há mamã, não há prima, não há nada, né? Ou seja, eu era a responsável de mim mesma. O que eu comia, como é que ia ser o meu dia, tudo, organização e mais alguma coisa, gestão de tempo, tudo isso tinha que ser feito por mim. Porque não tinha mais ninguém que o pudesse fazer. Então, foi uma ótima experiência nesse aspecto. e eu era bem mimosa, eu chorava por tudo e por nada. Então, eu posso dizer que Nova Iorque ajudou-me muito a criar uma uma casca mais dura, né? Tipo, tartaruga ninja, eu diria. Então, a nível profissional foi das minhas experiências, por quê? Porque era um mercado muito grande, com uma competição extremamente feroz, mas era um mercado em que as coisas funcionavam e muito bem e muito depressa. Então, imagina, eu vivi coisas que, pá, nem eu sequer pensava, sei lá, desfilar para a Victoria's Secret, estar perto da Rihanna, estar perto de um Justin Bieber, ir a eventos e ver celebridades que eu achava que iriam ficar mesmo por aqui com a televisão, né? Ou sem Angola ou com a Clube de Portugal e pronto. E aí a vida, a vida começa a mudar. Com isso, vem algum reconhecimento, vem algum prestígio, vem fama, passas a ser mais popular do que o normal e crias outras, digamos, crias inseguranças também, né? Para além de construir outras ferramentas. Porque não nos vamos esquecer que é uma profissão em que nós somos constantemente julgadas pela nossa aparência física, pelo nosso corpo. E bem ou mal toca na nossa autoestima, né? Cada vez que a gente não consegue um trabalho, tu vais te perguntar mas será que eu sou bonita o suficiente? Será que eu sou alta o suficiente? Será que eu estou magra o suficiente? Então, pá, só vivendo, né? para perceber realmente e para saber. Mas tudo aquilo que me aconteceu até hoje transformou-me exatamente no ser humano dos dias de hoje, né? Então, eu só posso levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus porque tornei-me numa pessoa melhor. Passei sim por alguns maus bocados ao longo da caminhada mas eu acho que é necessário e que são importantes porque só caindo ou só perdendo alguma coisa para a gente valorizar o que vem a seguir, né? e não tomarmos as coisas por garantidas. Então, foi fixe. Foi. Como tu bem disseste, em 2012 dá-se um ponto alto da tua carreira. Tornaste-se a preferia modelo londulana desfilar para a vitória um sonho. Como é que isso aconteceu desde a preparação seleção se você não vai fazer parte do Elenco das Angels? Como é que foi isso? Então, eu chego eu chego a Nova Iorque em 2012 no final de janeiro. Fevereiro foi fevereiro-março foi a Fashion Week eu tive uma carrada de castings olha, eu nunca andei tanto a pé eu nunca desfilei tanto em corredores de salto alto para frente e para trás esperar horas infinitas castings com 200 raparigas enfim foi realmente uma experiência completamente diferente da que eu estava habituada tanto em Angola como em Portugal por serem mercados mais pequenos. Depois da Fashion Week eu começo a fazer castings para marcas mais comerciais porque imagina a semana de moda é durante um determinado período e ao longo do ano os estilistas já se estão a preparar para as novas campanhas para as novas coleções então ao longo do ano eu fui sim a um casting para a Victoria's Secret para trabalhar nos projetos deles de catálogos fosse para lingerie fosse para pijamas na altura eles também tinham a linha de biquinis eu já nem sei se já voltou ou não estou assim meio confusa fui fazer o casting trabalhei com eles por algumas vezes e no final de outubro a minha agência liga e me dizia olha essa arma a Victoria's Secret quer te ver para ver se tu fazes parte do desfilo a partir desse dia a minha vida mudou completamente eu não era a mesma pessoa eu não fazia as coisas da mesma maneira imagina era uma pressão tão grande do género uau eu cheguei até aqui em tão pouco tempo e eu já vou ao casting para a marca de lingerie mais famosa do mundo tipo é uma oportunidade única eu passei a treinar quase todos os dias tipo de segunda a sábado a minha alimentação foi mais do que regrada ou seja existia realmente um compromisso para que aquilo acontecesse e muita disciplina da minha parte eu acho que isso é crucial em qualquer área em qualquer profissão a disciplina a partir do momento em que nós assumimos um compromisso ok eu vou fazer isso tenho metas quero chegar até ali o que é que eu tenho que fazer para isto acontecer e tu não desistires independentemente dos sacrifícios não é porque opai imagina para uma miúda de 20 21 anos agora não podes comer fast food não podes comer hambúrgueres não podes comer pipocas não podes comer bolo deixes de seguir ali um ritmo diferente de normal mas lá está quem corre por gosto não se cansa fui ao casting eles fazem dois castings o primeiro porque existe uma pré-seleção são modelos de várias partes do mundo são vários dias em que eles estão a ver essas pessoas e depois então dessa primeira pré-seleção eles fazem a seleção para quem vai para o callback que é a segunda e última chamada e aí é que é decisivo se tu vais ou não fazer o desfile eu vou à segunda eu falei tudo ouviu o dançé eu falei eu falei eu fiz tudo o que eu pudesse ter feito naquele momento para impressionar os jurados porque é um tempinho muito curto devem ser sei lá uns 5 a 10 minutos que passam a voar e tu tens aquele tempinho para impressionar os juristas para fazer com que eles não se esqueçam de ti podes não ser a mais bonita podes não ter o corpo mais perfeito ou ser a melhor de todas mas é importante deixar ali uma marquinha plantar-se uma sementinha da tua personalidade e tu podes agregar valor àquela marca e olha tive sorte correu bem lembro-me que uma semana depois ou 10 dias depois liga-me o meu agente eu já estava em pulgas quase todos os dias eu ligava então temos novidade então como é que é fiquei não fiquei enfim chegou ao ponto de eu ter desistido de ligar do género ok se calhar eu não fiquei e eles nem sabem como dizer eles não será mais forte ainda não se expõem ainda não temos calma eu desisto de ligar dá-se um dia já era meio que deviam ser umas 6 da tarde eu estava a sair tinha de fazer compras para casa estava a regressar o meu telefone toca e era uma agente alô Saramo está tudo bem disse tudo disse olha eu tenho uma notícia para te dar mas eu nem sei por onde ou como começar olha vieram umas lágrimas aos olhos e eu assim podes dizer eu não fiquei eu não agarrei eu desisto e ele lá causa o seu suspense também diz não é exatamente o contrário tu vais desdilar para vir conhecê-la eu gritei eu larguei os sapos com o chão eu dei fogos de alegria e comecei a ligar para toda a gente para a minha mãe primeiramente para a minha agência em Portugal e pronto para os amigos mais próximos e eu quase que não dormia até o dia do desfile eu estava tão paranoica ao ponto de que eu ia treinar e eu pousava imagina os pesos tudo de forma muito cuidadosa porque eu estava com todos os pressentimentos possíveis e e mais alguns do jeito ok eu vou fazer tudo da forma correta porque eu não posso magoar antes desse desfile acontecer então assim mas foi bonito foi uma experiência incrível foi muito bem recebida pelos anjos oficiais eu lembro-me quando eu vi a Adriana Lima eu congelei eu fiquei tipo o que é que eu digo como é que é tu queres dizer tanta coisa mas ao mesmo tempo tu não tens nada para dizer porque pá tu estás a viver o momento então foi foi uma experiência única e esta experiência abre portas também para outros trabalhos trabalhaste também com a Chanel com a Tom Ford com a Kevin Flynn mas existe aqui uma experiência em termos de campanhas e desfiles a Victoria's Secret se posso assim dizer tem um estilo mais casual são aqueles estilos em que as modelos torriam e interagem com o público quais são as delas? então os shows que acontecem durante a semana de moda são considerados high fashion não é? em que o padrão é aquele padrão da modelo muito mais eu não diria muito mas da modelo mais magra não é? não podemos sorrir ou não devemos deve ser algo mais sério porque ali nós imagina o foco não são as mulheres não são as manequins o foco é a roupa é nós vendermos as peças que estamos a usar no Victoria's Secret Fashion Show é diferente para lá porque as peças já são né? sensuais exuberantes então dá-nos também a oportunidade de nós enquanto manequins brilharmos e daí ficarmos conhecidas por tanta gente por ter participado daquele desfile que passa em toda a parte do mundo ou passava então eu acho que a diferença está aí o Victoria's Secret Fashion Show é mais comercial é aquela coisa que tem música a atuação de cantores a meio do desfile os outros não existe uma música de fundo já escolhida por a marca por o estilista a modelo entrou e saiu muitas das vezes até nem tem pause tu nem tens aquele tempo de parar e tal não entrou saiu e depois é o fecho e em 2015 a tua vida toma um rumo diferente embarcas na área da representação tens o teu primeiro papel como atriz na novela única mulher quando é que tu decidiste que ias mudar ou como é que foi quando recebeste o convite e quando tomaste essa decisão? então o desejo de ser atriz surge desde que eu me conheço por gente desde adolescente eu diria entretanto pronto a moda veio primeiro que eu acredito hoje olhando para trás não foi uma coincidência eu acho que foi realmente aquela janelinha a primeira janela que se abre para então eu poder abrir a porta da representação eu acho que foi mais ou menos disso que aconteceu eu já tinha demonstrado esse desejo várias vezes em várias entrevistas também fiz formação nos meus tempos livres quando tirasse férias ou épocas mais paradas de trabalho eu aproveitava ia fazia um workshop fazia uma formação fosse de uma semana um mês três meses o que desse e na altura mandam-me um cacinho para fazer tive que gravar uma self-tape enviar disseram-me que eu tinha ficado com o papel na altura eu estava de férias em Lisboa era verão aproveitei e gravei e ficou o bichinho realmente o género eu acho que eu quero fazer mais disto entretanto em 2018 surge novamente outro convite para fazer parte de uma telenovela da SIC que foi Alma e Coração aí eu considero ter sido realmente o meu primeiro verdadeiro projeto porque foi um projeto que eu fiz do início ao fim na única mulher eu fiz uma participação pequenina de sete a nove episódios na altura então Alma e Coração foi realmente o meu primeiro contacto com televisão e com novela a tempo inteiro desde a leitura de mesa o famoso table reading quando os atores se encontram para conhecerem os seus personagens para perceberem a relação que têm uns com os outros até mesmo chegarmos ao set de gravações e tu tens um diretor de cá um diretor de atores que está ali a ajudar o género olha não acho que devias ir por este lado ou não dramatizar muito aqui se calhar ser mais isto nesse campo por aí por aí vai a verdade é que o primeiro projeto eu acho que é sempre o mais o mais difícil de todos para já porque não temos muita experiência segundo porque temos medo de errar e desiludir terceiro pela nossa ingenuidade é um meio diferente daquilo que a gente está habituada imagina se um pedis para correr de saltos de olhos fechados eu passo sem medo agora representar e saber que estou a representar com pessoas que já o fazem há 10 20 anos e que são muito bons naquilo que fazem não é não é pouca coisa tipo tu ficas ali do género não posso não posso fazer nada mas olha foi muito 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 divertido e passei a respeitar muito mais o trabalho das pessoas porque realmente não é um trabalho fácil é tudo muito mais bonito quando a gente vê o produto final já está editado já está ali tudo feitinho mas é um trabalho duro às vezes temos que filmar altas horas ou por exemplo estar a gravar uma cena em que está muito frio e tu estás quase sem roupa que é algo que também acontece em moda porque normalmente as coleções de verão são gravadas ou são fotografadas no inverno diversas as de inverno são fotografadas no verão então quer dizer nós estamos constantemente a sofrer se tem inverno estamos de frio portamos roupas de calor se é no calor estamos de calor portamos roupas de inverno mas é um mundo muito bonito e eu digo sempre que a gente deve fazer aquilo que gosta aquilo que quer para não sentirmos que há uma obrigação estar ali pelo contrário temos de nos divertir para além de tudo o resto que nos é proporcionado por aquilo a diversão e tal o acesso fácil a determinadas coisas o ser reconhecido na rua perceber que as pessoas gostam de ti têm um carinho seja pelo personagem que fizer ou por ti mesma então sim é isso e ainda durante esta tua trajetória nasce a tua marca de extensão e de cabelo As I Am Here verdade tu és uma pessoa que gosta muito de mudar de estilo de quenteados foi este também um bocado ali o bichinho a motivação para tu criares qual foi a verdadeira motivação para criar este a verdadeira verdadeira foi um dia que eu passei o dia inteiro no cabeleireiro já a espumar e depois já não aguentava estava parta estar naquela cadeira eu assim não não é possível tem de existir um método mais fácil mais simples do que a pessoa passar um dia inteiro no salão imagina tira as extensões lava o cabelo ou desfriza o cabelo volta a traçar volta a colocar as extensões depois tem que fazer o corte esticar o cabelo imagina era um processo que levava se calhar seis a oito horas e nesse dia eu já sabia que eu não podia fazer mais nada não podia arranjar mais nenhum compromisso porque passaria o dia inteiro no cabeleireiro então daí surgiu a vontade de criar uma marca de perucas e de extensões que nos Estados Unidos na altura eu estava lá a residir e nos Estados Unidos já era muito normal são vários aliás olhando para trás se a gente vir os videoclipes de Beyoncé Sierra e tudo isso ela já nessa altura eram anos 90 ao final dos anos 90 ao início dos 2000 elas já usavam lace front wigs nós é que se calhar não conhecíamos ou não tínhamos acesso a esses produtos ainda eram as perucas sintéticas se calhar então dá-se o clique do género se eu tivesse uma peruca imagina eu tenho transas por baixo no meu cabelo é só colocar aquilo e sair à rua simples então daí surge realmente a ideia e o fascínio e a minha mãe mais uma vez acaba por ser referência porque a minha mãe usa perucas há muitos anos há muitos anos desde de fato desde sempre então é algo que eu sempre tive contato e que também me fascinava a cena de um dia está-se com o cabelo roxo outro está-se com o cabelo vermelho de repente é curto depois é cumprido encaracolado e pronto não tens que não tens que sofrer para já com o processo e consegues fazer muitas outras coisas porque não passas um dia interno ao cabelereiro é liberdade também para nós podemos andar e adotarmos assim o que quiser ainda voltado um bocado para trás falando ainda da moda durante o teu percurso como modelo quais foram os maiores obstáculos e dificuldades que tu enfrentaste seja por pensar num país onde não tinhas tanta oportunidade neste ramo ou mesmo durante o teu percurso como modelo olha eu acho que a minha maior dificuldade foi definitivamente gerir a minha alimentação e as oscilações de peso visto que o nosso corpo é a nossa maior ferramenta nesta área então eu não sabia cozinhar na altura não que agora seja uma cozinheira de mão cheia mas sobrevivo na cozinha então eu acho que manter o peso e as medidas certas sempre foram o meu maior obstáculo porque mesmo mesmo o facto da Angola ter um mercado pequeno a nível de moda eu não senti dificuldade alguma no início da carreira porque tudo aconteceu de forma muito rápida eu o primeiro concurso que eu fiz eu venci os que vieram a seguir também então foi sempre tudo assim meio que meio que escadinha a partir do momento em que eu chego aos Estados Unidos é que realmente começam alguns dos problemas porque para já é um mercado muito maior logo ali o pessoal é muito mais exigente porque modelos há centenas todos os dias milhares eu diria então aí eu começo a perceber que realmente ok se tu queres isso para a vida e queres levar isso a sério e queres que as pessoas se levem a sério primeiramente tu tens que ser a pessoa mais séria então tu não podes falhar contigo mesma e mais uma vez vem a palavra disciplina e perceber ok amanhã eu tenho um trabalho então não posso ir para a festa não posso estar na gandeia a dormir altas horas porque depois isso vai-se refletir quando eu estiver a trabalhar quando eu estiver a fotografar vou estar cansada não vou estar com bom ar se calhar não vou estar no meu melhor na minha melhor disposição porque não consegui descansar o suficiente então são tudo fatores que a gente vai vendo né obviamente que uma vez ou outra há uma exceção à regra sim mas é importante nós definirmos as nossas metas e estarmos conscientes definitivamente que há sacrifícios que têm que ser feitos nós não vamos poder entrar em todos os lados né e faz parte faz parte e qual é que tu achas que foi? o papel da Saranguinis na internacionalização da moda lulana africana eu li uma matéria sobre tinta e disse que tu viste a Thaís Jaro numa novela e pensaste uau ela é igual a mim então eu também quero fazer isso e hoje há pessoas a olhar para a Saranguinis e a pensar eu também posso então é sempre muito difícil falarmos de nós né porque para já eu sou uma pessoa extremamente autocrítica às vezes as pessoas gostam de alguma coisa e eu já vejo logo o defeito eu já digo não isso não está bom eu podia ter feito melhor eu podia mas acho que nós somos assim né o ser humano nunca está satisfeito com nada porque é sempre melhor alguma coisa mas em relação a isso eu acho que o maior dos desafios é realmente tu conseguires inspirar alguém tu conseguires motivar alguém e tu seres referência para as pessoas nenhum trajeto é igual nenhuma carreira será igual não quer dizer que fulano não é seja melhor que Beltrano mas o mundo muda todos os dias e nós também nós não somos as mesmas pessoas que éramos há três meses atrás ou há um ano correto então eu espero continuar a poder continuar a poder motivar e a inspirar pessoas porque eu também aprendo todos os dias e não aprendo só com adultos aprendo com crianças também com jovens pessoas mais novas do que eu e que consiga realmente motivar e impactar de forma positiva porque às vezes quando a gente já está dentro do meio do mundo dos números e a popularidade etc e tal nós estamos sujeitos a tudo e mais alguma coisa a coisas boas e coisas más e nem sempre nós vamos conseguir agradar toda a gente seja com a nossa forma de ser seja com a nossa com o trabalho que a gente está a fazer mas o importante é nós termos consciência que nós realmente demos o nosso melhor que nós levamos aquilo a sério não correu bem a primeira pode vir a correr melhor a segunda e não perdermos tempo com coisas que não importam de que forma é que eu acho que eu contribuo olha se eu conseguir inspirar e motivar outras raparigas para mim já é quase que metade do trabalho feito e mais uma vez deixar claro que é importante nós desenvolvermos diferentes aptidões ok eu sou modelo mas eu também gosto de equitação ou de natação ou de alguma qualquer outra coisa então não perdermos isso porque são tudo ferramentas que agregam valor àquilo que a gente já é suponhamos que de hoje para amanhã a moda não dava certo eu tinha o desejo de ser atriz lá está então eu tenho que ir atrás tenho que desenvolver esse lado ou essa pretenda que eu também quero experimentar não ficar na nossa zona de conforto porque ok já tenho já fiz então estou bem não é muito importante nós estamos constantemente a explorarmos coisas novas porque nós não sabemos o dia da manhã hoje é uma coisa amanhã pode ser outra e ninguém é insubstituível eu estou farta de dizer isso ninguém é insubstituível portanto profissionalismo é muito importante pontualidade chegar a horas se possível até 10 minutos mais cedo porque às vezes lá está a oportunidade bate a nossa porta mas a gente está a dormir na forma e deixamos aquilo passar ou escorrer pelas nossas mãos então é necessário ter muita atenção a isso e muita cautela não agir no impulso tentar sempre aconselhamento com pessoas mais velhas pessoas mais adultas porque nós quando somos jovens nós achamos sempre que sabemos tudo já vivemos tudo que somos os donos do mundo mas não é bem assim às vezes as vivências dos outros servem para alguma coisa para nos alertar dos perigos ou possíveis perigos que a gente possa se encontrar mais à frente e falando do futuro planos futuros quais são os teus planos futuros em termos de carreira trabalho então em termos de carreira definitivamente o foco maior neste momento é representação é aprender mais uma língua espanhol quem sabe um dia desses vejo na Netflix dar continuidade também a alguns projetos sociais que eu tenho tanto cá como em Portugal em Portugal eu estou agora sou uma das embaixadoras da CITESPERANÇA então há um projeto que tem que ser desenvolvido durante este ano esperemos que o Covid nos permita fazer e bem feito e continuar a dar cartas na moda até onde der porque eu acho que uma vez manequim manequim para sempre enquanto o nosso corpo estiver lá as nossas medidas estiverem ali eu acho que não há não há outro caminho porque bem ou mal uma coisa puxa a outra a revista a campanha mesmo estando a trabalhar como atriz acaba tudo por ser entretenimento então estou sempre ali no meio das duas e já que estamos a falar do futuro se formos a pensar daqui a 10 anos onde é que tu gostarias de ver a moda africana e até mesmo a representação já que agora estás nessa área como é que tu gostarias de ver Olha eu gostaria de ver um mercado mais desenvolvido mais consistente com uma melhor estrutura montada porque verdade seja dita tem muita gente talentosa falando de Angola criadores pessoas que querem realmente trabalhar existe uma variedade de pessoas com muito talento mas infelizmente nós não temos as melhores infraestruturas para que eles possam desenvolver o seu trabalho então é continuar a pressionar é continuar a fazer barulho nas redes sociais é continuarmos a posicionarmos enquanto figuras públicas não é? para ver se as pessoas que têm esse poder de o fazer acordem para a vida abram os olhos e façam realmente alguma coisa em prol da arte da cultura porque é engraçado que a gente abraça sempre tudo que é do outro mas quando é nosso a gente desdenha ou não tem a mesma confiança dizendo não se calhar não é tão bom ou se calhar as pessoas não vão gostar mas nós temos que experimentar nós temos que dar aprovar aos outros e eles sim decidem se gostam ou não mas para isso acontecer nós precisamos mesmo de ter um campo de batalha para poder produzir material de batalha completamente e sonhas a voltar a viver um campo e a agora eu adorava adorava muito mas não sei o futuro a Deus pertence eu penso também em construir família ter filhos ter um parceiro então não sei se vai ser fora se vai ser cá mas se Deus abençoar e se um dia eu tiver filhos definitivamente eles vão ter contato com a terra da mãe com a Angola podem não viver cá mas vão vir cá muitas vezes para provar o fuz de calulú entre outras coisas o feijão dele de palma a moamba e as praias porque a Angola é um país belíssimo é um país muito rico a Angola não é só Luanda infelizmente tudo aquilo que se vê ou que se mostra muito passa muito pelo lado negativo das coisas que não funcionam das coisas que não estão bem mas Angola não é simplesmente a capital Angola tem 18 províncias e é um país incrível eu este ano tive a oportunidade de ir até Benguela de ir até Uambo de carro e assim é fascinante não tem não tem igual e olha que eu já viajei muito todo mundo então eu própria enquanto Angolana fico de tipo uou isso está aqui esse tempo todo e eu nunca vi então imagina se realmente o turismo funcionasse aqui ou a hotelaria funcionasse da melhor maneira ia ser incrível porque são várias as pessoas que são apaixonadas por África mas umas se calhar não vêm por medo outras porque se calhar não querem arriscar não é porque não não confiam no país digamos assim se tiverem algum problema de saúde é um stress então há muita coisa realmente tem que ser feita há muita coisa que tem que ser desenvolvida e melhorada e assim enquanto alguém com voz eu espero e acredito piamente que eu esteja a fazer a minha parte da minha forma ninguém é perfeito nós não sabemos tudo nós aprendemos não é com os nossos erros com as nossas experiências e vivências então é dar tempo ao tempo e ver o que é que ver o que é que acontece e estamos na semana da África África se pudesses definir África em uma palavra qual seria? o berço da humanidade já são três não alegria alegria eu diria alegria África para mim é alegria é alegria é casa é calor humano é música é dança é cultura é cor então sei lá definirem uma única palavra definitivamente alegria é assim que eu vejo em nome da Associação Académica da Universidade de Aveiro gostaria de agradecer novamente houve aí uma honra um privilégio ter vocês aqui connosco o nosso muito obrigado tchau 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 tchau